Bom dia, bom dia a todos. Foi até mesmo um fato inusitado. Esse indivíduo, após ser abordado pela equipe do Graer e estava em sua posse aproximadamente um quilo de drogas, confessou à equipe que fazia o acondicionamento dessas drogas dentro de garrafas de café. Ou seja, ele empacotava as drogas já prontas para uso e as escondia dentro de garrafas de café, a fim de tentar dissuadir as equipes policiais. E essas garrafas, ele usava para quê? Ficavam armazenadas, depois revendia essas garrafas? O que tinha de droga ali? Isso. Na verdade, ele usava as garrafas para tentar esconder essa droga, a fim de fazer o seu transporte e comercialização sem levantar suspeitas. No entanto, as equipes do Graer atentas no patrulhamento e após entrevistas fizeram com que o indivíduo mostrasse e reportasse como ele fazia esse acondicionamento e essa venda dessas drogas. O que foi encontrado de droga ali? Foram apreendidos mais de 50 quilos de maconha, inclusive maconha, super maconha, que ela tem um índice de THC maior, o que leva esse preço a um elevado custo na comercialização. Esse homem já tinha passagens pela polícia, já estava envolvido com drogas, com tráfico, alguma coisa nesse sentido? Como é que é a história dele? Foram levados três indivíduos à polícia judiciária e um dos indivíduos, o que realmente comercializava e era o chefe dessa organização criminosa, ele já era antigo no mundo do crime e já possuía mais de quatro passagens criminais. Está preso agora, né? E a gente espera que fique, a gente fala isso todo dia, a gente espera que fique preso. É o que a gente espera mesmo, porque senão é isso aí, gente. O cara sai da cadeia, não tem trabalho, não aprendeu nada de bom lá dentro da cadeia, aí volta para as ruas e, infelizmente, vai para o crime de novo, porque acha que compensa e não compensa. Muito obrigada pela entrevista, obrigada também à equipe que veio com o senhor, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado.